Vamos lá com oportunidades de emprego pra você? Vagas na tela, BF Consultoria, oferecendo oportunidades pra operadora de caixa. É só mandar o currículo pra bfconsultoria.com.br Na tela, mais oportunidades, Grupo Massute, oferecendo inúmeras funções, assim, aqui de motorista, de carreta, de caminhão, eletricista de caminhão. É só mandar o e-mail também pra o currículo, pra esse e-mail, rh.massute.com.br O telefone também apareceu pra você, agora é a Olimpia. Olimpia Contábeis oferecendo vagas pra auxiliar de departamento fiscal. O WhatsApp é esse na tela, 981 26 85 58. E aí, todas essas informações vão diretamente lá pro nosso site, tvsd.com.br